Música Tráfico privilegiado não pode ser descaracterizado por inquéritos ou processos em curso A decisão é da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça O Colegiado de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado prevista na lei de drogas não pode ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento O caso chegou ao STJ após as instâncias ordinárias não reconhecerem a causa redutora de pena do tráfico privilegiado porque o réu também responde a um processo por roubo, o que revelaria a habitualidade delitiva A quinta turma do STJ, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena do condenado por tráfico de drogas de cinco anos de reclusão em regime fechado para um ano e oito meses no regime aberto e substituíram a pena privativa de liberdade por restritivas de direito a serem definidas pelo juízo de execução Segundo o relator, ministro Ribeiro Dantas, o parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343 de 2006 conhecida como lei de drogas, dispõe que os condenados por tráfico terão a pena reduzida de um sexto a dois terços se forem primários, tiverem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas O magistrado ressaltou que o Supremo Tribunal Federal se manifestou reiteradas vezes no sentido de que outros inquéritos e processos em curso não devem ser considerados em desfavor do réu no cálculo da pena sob multa de violação do princípio da não culpabilidade A partir dessa posição, o STF vem decidindo ser inadmissível a utilização de ação penal em curso para afastar a causa de diminuição do artigo 33 da lei de drogas Por verificar a primariedade do réu e os demais requisitos da lei de drogas a turma diminuiu a pena do acusado em dois terços e aplicou a substituição por penas restritivas de direito O que é isso? O que é isso?